Aí rapaziada, antes de começar esse vídeo, eu vou pedir um favor pra vocês Deixa aquele like pra fortalecer na divulgação Se você não é inscrito, se inscreve agora E ativa o sininho pro YouTube te avisar quando tiver vídeo novo Não esquece de se inscrever não, hein 45% das pessoas que me assistem Não tá inscrito no canal, então se inscreve aí, meu irmão E não esquece de me seguir lá no Insta Arroba General David Tira, print ou grava você assistindo esse vídeo E me marca lá no seu history Que eu vou compartilhar sua publicação Caralho, mano Não é que o plano de vocês deu certo mesmo, mano Nós colocar os bagulhinhos na comida Do branco lá e dar pros polícia comer Ah, as polícia comeu, dormiu, mano Catamos dois, tá ligado E é isso mesmo, lá embaixo tá cheio de polícia Ninguém tá sabendo de nada E tá aqui, ó, os dois polícia Já passamos a visão que se tentar qualquer coisa Nós vai aplicar pra cima, mano Sem, sem, tá ligado Poucas ideias pra cima desses Só no cão aí, tio Cadê o Opa, suave Tu viu o Brankley E aí Tu viu o Brankley por aí, mano Só eu, caralho Ah, acho que eu tô no Brankley Caralho Tá aqui, ó, patrão Ele tá com máscara Caralho, lá em cima Aí, Brankley, desce aí, caralho Eu tô aqui, caralho Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó O Brankley É, porra Caralho Pra que tu tá usando essa máscara aí, porra Ah, pra, pra que, pra que Como é que você acha que eu vou vender as marmitas depois pros polícia Ah, pode ir pra, pode ir pra, pô Entendi Ah, pode ir pra, os polícia te conhecem, né, mano Porra Tô ligado Caralho, e essa arma aqui, parceiro Que eu não tinha visto aí Bum, bum, é Bum, bum, bum Se inscreva É, lá do canal, lá do cabo É bum de explosão, caralho Ah, entendi, pô, entendi E aí, rapaziada, o bagulho é o seguinte, mano Já, vocês já passaram a visão pra esses polícia aí? Mas ainda não Não falou nada, não Tu falou, Brankley, alguma coisa? Não, não, falei aí que era pra eles aguardarem aí Que o chefe ia chegar da boca Ah, tô ligado Então, vou, vou, vou dar um papo neles ali, mano E a gente vai levar lá pro cativeiro, hein, mano Então, calma aí, calma Deixa eu dar um papo dez aqui neles aqui, mano Ai, seus filhos da puta Olha pra mim não, hein, porra Fico olhando pra baixo o tempo todo Tão me ouvindo, né, mano O que que foi, mano? O que que você quer? Aí, o bagulho eu vou falar só uma vez só, mano A gente vai levar vocês aí, tá ligado? Pro cativeiro aí, mano A gente vai botar a venda em vocês aí E quem tentar fazer alguma gracinha aí, mano Vai meter, a gente vai largar o aço em vocês, tá ligado? Porque, meu irmão A gente não queria matar vocês, não Mas a gente vai tentar negociar com o comandante de vocês, mano Se o comandante não aceitar Vocês tão fudidos, mano Vai largar o aço em vocês aí E jogar no esgoto, tá ligado? Seus verme do caralho O comandante vai matar você, mas tá fudido na mão dele Vai sim, pô Vai sim, pô É a tropa do Jão, porra Passa nada Tu tá maluco, porra Fica caladinho aí Aí, aí, eu... Eu posso te chamar de como aí, Brankley? Ah, chama de Brankley mesmo Ah, Brankley Então bota o capuz no Cizerroela aí Vamo descer aí pro cativeiro aí Levar esses filhos da puta aí Que eu vou ligar pro comandante quando chegar lá, mano Bora, vamo, vamo, vamo adiantando aí Vamo aí, eu vou fazer o seguinte, mano Aí, eu vou de moto, tá ligado? Na frente O LP aí Vai com o Brankley aí dentro do carro aí E tu, Jamaica Vai em outra moto aí também, tá ligado? Vai, vai, vai nessa motinha aí Vamo aí, vamo aí, vamo aí É isso, pô É isso, mano Os caras já tão vindo ali já Então Vou descer já ali pra pista ali Aí, tem que pegar o bequinho ali, hein, mano Não pode descer tudo não É isso Caralho, mano Porra Aí, rapaziada Cuidado aí que é favela de alemão aqui, hein, mano É ali do lado ali, mano Se o alemão brotar Fudeu, passa Aqui tá bom Caralho, caralho Cadê o carraio? Pode vir, pode vir, pô Pode vir, pode vir Estaciona aí Vamo Vamo descer eles aí, mano Coloca lá embaixo, lá Eu vou descendo lá pra adiantar, mano Vai, eu desbarquei eles aí, mano Caralho, parceiro Cadê por aqui? Mano, esse bagulho aqui ficou muito bom, mano Olha isso Ó, descer aqui assim, ó Já era, mano Aqui ficou muito bom Agora eu só não tô lembrando onde é Tá ligado? A cela, mano Parece que é aqui mesmo Como que eu vou ajeitar aqui Pra colocar esses filhos da puta Tudo aqui É isso, mano Porra, ar-condicionado como? Tá geladinho aqui, mano Porra Aí, o bagulho tá fino do fino Aí, o bagulho aqui ficou bom pra caralho, mano É isso, pô É isso aí Cadê os filhos da puta aí, mano? Tá lá na cela Tá lá na cela Lá com o Branky Tá lá na cela Pode ir pra, mano Marca um 10 aí que eu vou lá Viu Que eles querem E aí, Brankly? Fala aí, fala aí Caralho Porra, parece que tu tá sem máscara, pô Tá igualzinho, normal Igualzinho, igualzinho Porra, tá mesmo, caralho Vou falar que é que tá igualzinho aqui, viu? Aí, os caras tão aqui? Tão Aí, maravilha Eu quero ninguém olhando pra trás não, hein, pô Eu quero ninguém olhando pra trás não O bagulho é o seguinte, pô Já vou passar a visão pra vocês dois aí Seus pelas saco do caralho O bagulho é o seguinte, parceiro Eu vou passar a visão pro comandante de vocês, tá ligado? Nem sei se é de vocês, mano Mas eu tenho uma treta aí com o comandante do Bop aí E eu vou tentar resolver isso, mano Se ele cagar pra vocês Já era Vocês vão morrer aqui mesmo Senão A gente vai liberar vocês de boassa, tá ligado? O papo foi dado e é esse mesmo Caralho Você vai morrer, maluco Você vai morrer Fala aí, fala aí Vou sim, vou sim, mano Vou sim Sou eu que tô dentro de uma cela Você vai morrer, rapaz Aí, o bagulho é o seguinte, mano Fica de olho nesses caras aí Tá ligado? E qualquer vacilação pode atirar pra matar Tá ligado? Ah, fechou, fechou Só poupa a bala, né? Puta que... Não, tu tá com o pente aí, caralho Tá não? Tô com o pente, mano A gente tem munição, né? Puta... Eu trouxe só pra fazer medo neles Ah, não, Brankley Puta que pariu mesmo, pô Ah, qualquer coisa eu tô grita, pô Eu tô grita que eu tô com a minha pistola aqui, mano Xô, xô, xô Xô, xô, xô Eu vou ficar aqui com ele Fá, fica aí, fica aí, vou Fica aqui Ver se o comandante ainda tá atendendo aquele rádio lá que eu tava falando com ele Fica aqui Caralho, tô apertando aqui Ah, deixa eu apertar aqui de novo aqui pra ver se ele vai responder Frequência certa aí, tá? Aí, aí, tem alguém aí na escuta aí? Qual foi o vagabundo? Aí, comandante Salve, salve, mano Aqui é a tropa do Jão, tá ligado, porra? Cadê tu que nunca mais tu tentou subir a favela, porra? Pô, subir pra quê, porra? Não tem porra nenhuma aí pra mim? Vocês nem munição tem nessa porra aí Pra que que eu vou subir nessa favela aí? Se a gente não tem munição Se a gente não tivesse, você já tinha subido já, porra Mas aí Aí, visão mesmo aí, comandante Porra, mano Fiz uma visita aí na tua casa aí, tá ligado? Porra, nem pra tomar um cafezinho Oferecer um café aí, porra Tu quis oferecer pra nós, porra Ah, eu saí correndo, né, porra? Ah, saí correndo porque tu foi puxar a covardia, né, porra? Tu puxou o fuzil, porra Porque tu não viu na pistola, mano Não manda, mano Então, porra Como é que eu ia oferecer alguma coisa se vocês correram, porra? Ah Bande de cagão Bande de bloco aí, caralho É, bande de bloco, caralho, porra Tu puxou o fuzil Se fosse na pistola, ela ficava aí até o dia amanhecer Mas se liga aí, comandante Porra, mano Eu tô aqui com o sargento Nascimento E o Cabo Dias aqui, ó, comandante, ó Os caras dormiam na quebrada Nós catou os caras, porra Tô passando a visão pro senhor aí, tá ligado, porra? Só porra, é o quê? É PMRJ ou é BOP, porra? É BOP não, mano É BOP não, mano É PMRJ, tá ligado? Então eu quero que você foda, porra Você acha que eu ligo pra esses PMzinho aí, é? Então eu posso matar então, né, mano? Não, matar não, porra Aí já não é comigo, já, porra Mas também pra matar Já tem que fazer o negócio direito aí, né, porra Aí, porque o bagulho é o seguinte, mano Tá ligado? Eu não queria matar esses polícia não Que eu tô cansado de matar a polícia mesmo, porra O bagulho é o seguinte Eu queria liberar esses dois aqui, comandante Tá ligado? Queria que eles voltassem pra família dele Se o senhor aí, mano Quiser, é, tirasse A PMRJ lá de, de baixo Lá da minha favela, tá ligado? Eu tô sabendo aí que tão Esculhambando morador Que tão fazendo um bocado de merda aí, porra Botando morador pra lavar as roupas dele aí Roupa suja aí, tá ligado? Comendo lá na casa dos moradores A porra toda esculachando meus moradores, porra Então o bagulho vai ser só um mesmo, porra Libera a favela aí Desses filha da puta aí Que a gente marca o encontro E eu devolvo esses dois polícia aí pro senhor aí, porra Pai, na moral, hein Na moral Deixa eu, deixa eu ver aqui com Com Porque não é só eu, né Tem que ver com o governador aqui Sobre sequestr aí Sobre esses negócios aí Tem que conversar um negócio aí, né, rapaz E não é assim que funciona pra gente sair da favela, não A gente não Não pode sair assim de uma hora pra outra, não Tô ligado, porra Porque sabe como é que é, né, rapaz Não, tô ligado, porra Tem um bagulho Vou dar outro bagulho e tal A gente tá cheio de gravação aqui, tá ligado De polícia aí, mano Maltratando o morador Nós vai jogar na mídia, hein Essa porra Se o governador não aceitar esse acordo aqui, porra Eu devolver os polícia aí E... E você sair da minha favela A nós vai matar os polícia E ainda vai explanar esses vídeos aí, tá ligado Que morador sendo esculhambado aí pela polícia aí, pô Já passei a visão Pode passar pra esse O que você quiser com a vida do governador aí Que o governador não aceitar o bagulho, pô Quero ver se ele vai ser reeleito mesmo Nessas eleições que tá chegando aí, tá ligado? Passei a visão E daqui a uns meia hora aí Passa o rádio pra mim aí Pra gente marcar essa porra desse encontro aí, mané Já é, já é Vai te dirigir, gente Pra fazer essa porra Não tá fudido, hein, moleque Já é, pô Já deu papo já Tá ligado como é que funciona o bagulho Caralho, mané Aí o comandante já manda a localização aí Pra não fazer a troca Filha da puta, aceitou Aí, aí, ô LP O bagulho é o seguinte, mano Vai tu e o Jamaica, tá ligado? Lá embaixo Vai lá embaixo depois lá, mano Chama o Jamaica E o bagulho vai ser o seguinte, tá ligado? Os polícia vai sair lá da favela E tu vai fazer o seguinte, mano Tu vai Pega junto com o Jamaica lá, mano Tu vai levar uma tropa lá Pra aquela região lá, tá ligado? Ô, patrão É, a moto do Jamaica Se dá uma pessoa Não, não, não Dá duas, pô Não, vocês vão na Vou deixar a XJ ali A XT, a XT A meota, beleza? Bora, bora, branco Bora, branco Aí, branco O bagulho é o seguinte, mano Tá ligado? Ó, o bagulho Mano, não tô confiando muito não Tá ligado? Nesse Nesses polícia não, pô Manda um Zap, zap aí Pro Jamaica aí Pra quando ele Quando os polícia sair Da região lá Tá ligado? Aí ele Ele manda uma confirmação Pra tu, pô Aqui nós só vai liberar Os filha da puta Aqui de trás, ó Tá caralho Só vai liberar os caras Se o Se o polícia lá pegar E liberar Tá ligado? Da região, pô Se os polícia não sair da região Caralho O que foi, pô Ah, nada não É que eu vi um negócio aqui No celular aqui Ah, bom, ah, bom Mas vai ser essa fita mesmo Tá ligado? Eu vou lá pra perto da região Lá Só pra ver, mano Se vai dar certo ou não Fica Fica na atividade Daí no Zap aí, pô Eu mandei Eu mandei já, pô Agora eu vou falar aqui Com a novinha Que ela mandou mensagem aqui Com a novinha Caralho Caralho Essa máscara aqui Tá ruim de enxergar, viu? Caralho Nego Branco Vê se tu acha por aí, mano É aqui O Jamaica mandou aí Que os polícia saiu? Mandou, mandou Ah, maravilha, maravilha Vê se tu acha aí, pô A localidade Onde aqueles É buceta Mandou aí O O O negócio, pô Caralho Eita, ali Acho que é ali, hein, mano Que foi? Volta aí, volta aí Ali, ó Ali, ó Ih, é lá mesmo, hein Tô vendo o carro da polícia ali, mano Tem até helicóptero aí Eita, pior, hein, mano Qual foi dessa fita aí? Tem helicóptero Tô vendo ali, mano Helicóptero Será que é a TV? Acho que não, mano Ele não tem a coragem de uma TV, não Não quero a Globo aqui, não, hein Aí, o bagulho é o seguinte, Branco Ah, não Eu quero sim Eu quero sim A Globo Proteste bandido, né? É, protege, protege Aí, o bagulho é o seguinte, mano Tu vai descer do carro E tu vai subir na caçamba Ali, fica apontando pros caras, hein, mano Enquanto eu falo com o comandante Caralho Na caçamba do motorzinho Na caçamba do motorzinho Polícia pra porra aqui Ninguém tá apontando arma Tá bom, tá bom Vou colocar a meia assim Vai, vai lá, vai lá, Branco Primeiro Eita porra do caralho, viu Oh, oh, é Que foi, que foi, caralho Fala logo, caralho Ah, lembra que eu não tenho munição, não, tá? Ai, puta que pariu, Branco Não, não, não Tranquilo, né? A gente tá cheio da munição Tranquilo Deixa eu chamar o comandante aqui Chega aí, comandante Chega mais, pô Pode vir, mano Na hora, nego Pergunta assim É merda aqui, paciente Isso aí, isso aí, nego Bota o bico na cara E aí, comandante Beleza, mano? Fala aí, vagabundo Aí, o bagulho é o seguinte, parça Os teus 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 empregados Tão ali atrás, tá ligado? Não é do bop Mas é polícia, pô Polícia não é polícia Então pronto, pô Já vou passar a visão aqui Pro senhor aqui Já fez o trato de vocês Tá ligado? Do lado de vocês Já tirou os polícia Lá da minha quebrada Então tá suave, mano Eu só quero que E a gente vai soltar eles aqui, mano E só deixa nós ir embora Tranquilidade Papo de homem Do jeito que a gente combinou Tá ligado? Papo de homem mesmo Pode ser Pode ser, vai logo, porra Então é isso aí, mano Calma aí que eu vou tirar os caras daqui, mano Ai, branco O bagulho é o seguinte Já soltou os caras Agora o bagulho é o seguinte Vamos entrar na pica Vamos meter o pé, hein, mano Fechou, fechou Fica na porta lá Fica na porta Fechou Aí, comandante É isso mesmo Palavra de homem mesmo Confiei, pô Calma aí, calma aí Não, não Vem aqui, pô Não, 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 pô Valeu, valeu, valeu Vem aqui, pô Valeu, 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 pô Ô, calma aí, calma aí, pô Calma aí o caralho, parceiro Caralho Tá vindo a VTR atrás, é? Tá vindo, tá vindo Tá, porra Bora, 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 porra Cara, eu sabia que ele não ia causar, porra Não ia, não ia, mano É covarde demais, filho da puta, porra Acho que eu apertei o gatinho sem querer O polícia escutou que eu tava sem bala Ah não, mano Ah não, João Ah não, João Segura aí, segura aí, ó Caralho Ah, se fudeu Ah, se fudeu